Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, servidores da Casa, profissionais de imprensa, a todos que nos assistem, uma boa tarde. Eu quero continuar minha fala de ontem, Deputada Vitória, porque ontem eu anunciei aqui, que eu estaria dando entrada hoje, estou dando entrada hoje, na representação criminal em face dos sócios dessa quadrilha, das empresas que compõem essa quadrilha e administram a Eco 101. E quero dizer, Sr. Presidente, que além da representação criminal junto ao Ministério Público Federal, porque eu entendo, Deputada Eliane, que quem recebe, o povo está cumprindo a parte dele do contrato, e a Eco 101 tem que cumprir a dela. Então, se ela não está cumprindo a dela em duplicar, ela é responsável pelas mortes que ocorrem na rodovia. Estou entrando também hoje, eu e o Deputado da Vitória, numa ação pedindo representação ao Ministério Público Federal, pedindo a ação de danos morais coletivos, baseado na lei anticorrupção, Deputado Josias. Porque nós vamos provar, e só de multa, é em torno de 20% do contrato de faturamento bruto da empresa. Essa empresa, eu costumo dizer, Deputado Jami, vice-líder do governo, bandido não tem medo de cadeia, não. Bandido tem medo de você tirar o dinheiro do bolso dele. Então, além da representação criminal junto ao Ministério Público, eu e o Deputado Josias da Vitória estamos entrando com uma representação por indenização de danos morais coletivos, pelo que eles estão fazendo. Também junto ao Ministério Público Federal. Essa casa não pode se curvar. Se os nossos representantes federais não fazem nada, essa casa tem que fazer, apesar de ser uma esfera federal. Porque o povo não pode continuar sofrendo. E eu quero chamar a atenção tantas vezes quando eu vier nessa tribuna. muitas das empresas que estão pactuadas lá na Eco-101 participam do consórcio Rodossol. Eles só sabem expoliar o povo do Espírito Santo. É uma quadrilha mesmo, e lamentavelmente é verdade, Deputado Univaldo. Vossa Excelência sabe disso. É uma quadrilha que quer roubar o povo. Se instalou de forma muito cruel no nosso Estado e ninguém faz nada nesse Estado. O que nós podemos fazer como deputados estaduais é discutir com uma mesa diretora muito bem. Foi decidido ontem uma sessão especial, mas também é fazer ações efetivas. Como é o caso dessa, dos danos morais coletivos, a representação que eu e o deputado José da Vitória estamos fazendo. A representação criminal, porque lugar de quem comete crime, é na cadeia. Isso é uma quadrilha que tem muito dinheiro. Mas eles não são melhores e nem piores que o nosso povo. Eles têm que pagar como o nosso povo paga. Se o nosso povo paga com a vida, deputado Luzia, eles têm que pagar com a liberdade deles, para aprender a respeitar o povo do Espírito Santo. Obrigado, Sr. Presidente.